Muricy, para você São Paulo e portuguesa continua sendo um clássico? Para mim sim, para mim é um clássico. A portuguesa merece todo o respeito nosso e do futebol brasileiro. Eu tive realmente grandes embates no bom sentido com a portuguesa. Em clássicos no Murumbi, por exemplo, disputamos a final de 75 no Murumbi. Então eu sempre considerei a portuguesa grande e por isso que é um clássico São Paulo e portuguesa.